E agora o episódio novo daqueles caras encontram as cegas com Lucas Carlos Nós somos aqueles caras e hoje é dia de um encontro às cegas A cada eliminação iremos revelar mais um pouco das nossas pretendentes E pra essa missão temos um convidado mais do que especial Olha só minha rapaziada, meu nome é Lucas Carlos Irado, 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 foda E hoje eu tô aqui com aqueles caras Ela deixou um bilhete com o número do WhatsApp Tem que ter uma versão nova, né? Lucas Carlos, você nos ouve, Lucas Carlos? Maravilha, boa tarde, tudo bem, querido? E aí, gente? Como é que você tá? Tudo bem, Tomek, Tomek, graças a Deus, rapaziada E aí, meu lindo Nosso leão Olha o Chico Moeda, uma salva de palmas pra ele Chico, se você quiseres, essa camiseta coisas me faz lembrar Você tá no clima do amor? Eu vivo no clima do amor Caralho, romântico Essa aqui é a parada Sempre, né? O Chico entende Então, irmão, faz a apresentação delas aí Pergunta aí, dá de nome pra gente De repente mais alguma coisa que você queira E aí, meninas? Boa noite Boa noite Vamos começar Ó, tem uma que fala Tem uma Pikmin Girl no meio Todas elas, boa noite Eu escutei uma que falou Boa noite No dia Tem alguma ali que falou Boa noite Da minha esquerda pra direita Eu vejo alguns calçados aqui, pô, diferenciados Umas roupas diferenciadas Vou começar aqui com a número 1 aqui Que tá toda de preto, pelo que parece Dá um passinho pra frente, amiga Fala seu nome Sua idade E sua maior qualidade Pra mim, pra nós Meu nome é Isabel Eu tenho 26 anos E minha maior qualidade é lealdade Lealdade Foda Foda 26 anos ali Não tá velha Não tá nova Na verdade, tá nova, né? Lealdade Você prefere amor ou lealdade? Ai, que eu acho que não tem amor Se não tem lealdade, né? Caralho Uma mulher Isabela chegou a me arrepiar inteiro aqui, ó Coisa linda Não ela, né? Todo respeito, Isabela Eu falo que você é feia também Mas tem que entender meu lado Leal é maior do que tudo Falou o homem casado Esse velho tá falando Climão com o Chico Moeda ali do meio Que assuntinho Que assuntinho vocês, meus amigos Ficam trazendo à tona, hein? Que assuntinho de filha da puta, velho Porra Vamos pra número 2 aqui De salto alto Olá Era estatua, mané Qual é a sua estatua aí? Qual é a sua estatua aí, amiga? Pô, foi mal Desculpa, na verdade Fala seu nome Isso aí, educado, né? É, né? Pô, foi mal Muito mal educado Seu gênero Seu nome, sua idade E sua maior família De onde você tá falando Parece o começo do bom dia, companhia Sua idade Eu sou Yasmini Tenho 29 anos E eu sou bem autêntica Gostei, mas vivida Autêntica me pegou um pouco Autêntica é ruim Autêntica é meio ruim Mas o 29 ano Ela é mais vivida Então manda um passo de break agora Do nada Tá ligado? Tem que ter alguma coisa Por que que você é autêntica? Yasmini Valeu, rapaziada Tá salvo, tá salvo Tá tranquilo Muito obrigado, Yasmini Gostei muito das suas tatuagens, cara Obrigada Elas são o quê? Aqui é uma pena de pavão Aqui tá escrito O tempo errei A vida é uma lição Foda E tenho essa na canela Que é a lua e o sol E o sol tá alumbendo a lua Eita Então você gosta Você tá falando pra mim Que você gosta de fazer sexo Fazer sexo, senhor Sexo, sexo, sexo Muito obrigado, Yasmini Número 3 do All Star Amarelo Ó, estileira Viu, estileira All Starzão Eu gosto E aí, tudo bem? Tudo bom? Guave, graças a Deus Fala seu nome Sua idade Eu sou Amanda Tenho 28 anos Isso é a maior qualidade Legal A maior qualidade é ser extrovertida Ah, gostei dela Vai fazer piada, né? É, quem faz muita piada Não tem tempo de trair É bom Eu não sei se o Chico Moeda É piadista Mas, enfim Eu gosto da pessoa Essa ideia engraçadinha, né? É igual homem, mano Porque, tipo assim Às vezes mais é feio No caso, sou Mas, tipo assim Eu sou engraçadinho Então eu compenso, tá ligado? Tá, tô aí Olha, tenho essa Que é uma linha Que vai do dedinho do pé Até a nuca Ela vai do dedinho do pé Aham É o caminho do amor? Mas aqui, como que? Ela vai vindo Vai daqui Ah, entendi Legal Isso é o caminho do amor? Pode ser Pode ser o caminho Do que você quiser Que isso? Extrovertida e... Voz bonita, né, Cajlu? Você que é cantor? Sua voz é bem bonita, hein, cara Obrigada, a sua também Cajlu, canta pra ela um versinho Foda-se Ela mandou um bilhete Dizendo que ia sair fora Não, calma Cajlu, mas olha só Calma, não Pera aí Também ela tá aqui pra te agradar Sim, sim, sim Tem que lembrar disso É verdade Mantém, mantém Mantém, mantém Muito maneiro essa tatua aí, cara Gostei, ela deve ser interessante É bem bacana Dá pra ver mais coisas Caralho, ela extrovertida e safada Não dá pra ser os dois Ela tá mentindo, então Olha a carinha desse filho da... Caramba, isso aqui tá sério Os moleque, velho Quando a professora falava na aula de ciência Essa é a parte do peito da mulher Os moleque Olha o peito Moleque, ficava louco Matei o decor, matei o decor Postura, posturada e calma Eu sou um gangsta, cara Muito obrigado, André De nada Número 4 do Adidas branco aí Caralho O Adidas dela é muito louco, hein Sua idade e sua maior qualidade Meu nome é Diola Ô, 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 o Dioque Ih, já não vai dar não Difícil Como que eu vou chamar? Apesar que eu vou chamar de amor, né Vou chamar de amor, velho Vou chamar de amor, velho Eu não preciso saber seu nome Se eu vou te chamar de amor Eu não, né Ele, ele Eu, não Eu não vou chamar ninguém de amor A não ser o meu amor 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 Eu tenho 28 anos E minha maior qualidade É que eu sou muito desenrolada Maneiro Caralho, já foi presa? Interessante, Diola Obrigada Sua saia aí parece ser bem diferenciada Assim, parece ter um corte louco Assim É meio piranha Meio techwear Assim Techwear é estilo de vestuário urbano e futurista Com forte inspiração na cultura gamer Clubber e anime Ih, já Não É gamer Anime Vai no clube aí Que clube? Do Sesc? Da Moca? Não É otaka Deve pintar o cabelo Dá facada dormindo Opera você na praia Fala que foi ladrão Não vai nela não Não vai nela não, Luque Meio piranha Meio techwear Mostra, mas não mostra Entendi É mais ou menos um pouco ali dos dois mundos ali, né? Exatamente É o mix perfeito Entendi E essa tatua aí, o que que é? Aqui desse lado eu tenho uma lua e dois rami Ih, outra lua É um cara da noite, né? As mulheres ali são todas da lua E aqui eu tenho uma flor Mas não dá pra ver Só vai dar pra ver quando você for beijar meu pé Que isso? Faz o carinho do pé dela Porra, esse negócio de chupar dedo do pé é louco, viu? Já vi gente fazendo, viu? É muito louco Carinho do pé dela agora Só deixa ela nervosa Deixa ela nervosa Faz o carinho do pé dela Dá um passo pra frente Ela já entregou o pézinho Que carinho de brother, mano Carinho de cachorro, né? Parece que fez carinho no cachorro Cara, não sei se ela arrepiou, não Arrepiou Opa, derreta, meu leão Quem que é esse cara? Esse cara não tava no outro, não E que sorriso, viu? Gostei desse cara Diola, qual que é a origem do seu nome? É, na verdade, é meu sobrenome Mas eu uso ele como meu nome artístico E como meu nome mesmo Ah, nome artístico Ela é das artes, então Será que ela é do rap também? Interessante, né? Tá em casa, começa a brigar Porra, você não faz nada Não deixa a toalha Você sempre tá com essa mania sua aí, mano De ficar falando essas coisas dela E você que não faz nada pra mudar isso? Você que o tempo inteiro tá... Você que lá, começa uma discussão, velho Quando você vê, tá aqui, ó E você? Ai, caralho Você sempre mentia, velho Sai do meu pé, garota Não, você fica falando Eu acho engraçado Que com aquelas vagabundinhas Antes de me conhecer Você não falava nada, né? Garota, sai do meu pé, velho Você não vai conseguir nada desse jeito Ela não consegue nada que ela quer Você não é mais minha mulher Com esse ó de dada no seu pé Sentimento por você não é qualquer Ô, Casio, pergunte o que ela faz? Quem é que é o nome artístico? Você faz o que no meio da arte? Eu trabalho com audiovisual Eu tenho uma produtora de conteúdo Pra influenciadores e marcas Então, na número 5 Tem uma pessoa que tem um nome Que é um sobrenome Meu Deus, é a Preta Gil ali atrás Não, mano Se bem... Viajei, viajei Viajei, viajei É que a Preta Gil é a dona da Mind, né, mano? Achei fofo Viajei Um nome que é um sobrenome Que na verdade é um nome É um nome Exatamente Muito obrigado, Diola Obrigada a você Diola, parabéns pelo tênis aí Muito bonito Que bom que você gostou Número 5 do Dr. Martin Muito maneiro seu sapatinho Pô, legalzinho também Nikezinho, né? Mas eu não sei se eu gosto tanto Parece que eu tô namorando o Pinóquio Não parece? Eu não sei esse sapatinho aí, véi Parece um ventrílogo Fala seu nome, sua idade e sua maior qualidade Eu sou Yasmin, tenho 27 anos e minha melhor qualidade é que eu sou criativa Bom Criativa, você faz o quê? Eu sou diretora de arte e tenho um selo de música Ó, cara dele, né, mano? Pô, eles pegaram umas minas assim do universo dele, da hora isso aí Aí foi na tua, viado Se não tem um dente, tem um negócio, irmão É Seriedade, porra Vai sair um namoro ou uma música, né? Tá bom E agora assim, só uma parada Ah, fala, 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 Marcelo Algum nome que já te conquistou, irmão? Então falar assim agora já vai, pô, já vai entregar muito assim Mas sim, já tem, já tem duas pessoas Não, duas não, mais assim Pô, duas é muito forte, duas é muito forte Do que foi mostrado de outfit, já tem algo que te agrade bastante? Tem, tem, tem Eu imaginei, eu imaginei Mano, ele gostou da menina do pé de tatuagem Ele quer chupar aquele dedo Eu tô vendo no olhar dele que ele quer chupar aquele dedo De repente, tá afim de fazer alguma pergunta mais específica Mais uma coisa mais que consiga mapear legal? Posso perguntar o signo dela? Mano, Chico Maia tem voz de personagem de desenho, né? Sei lá qual que é, não sei se é o Cid da Era do Gelo, algum personagem Toca o que você quiser, meu irmão Já é, fechou Você viu que você tem, quem foi interessado aí? Quem foi interessado? É, então, quem foi que falou mais alto aí do signo? Eu, Diola Qual o seu signo, Diola? Eu sou sagitariana com lua e ascendente em leão Sabia, fala isso, fala isso, sabia Não sei porquê, mas eu já sabia que era seu signo Ah, sapequinha Mentira, mentira, mentira Eu não entendo nada de signo Eu sou muito ruim com signo Mas eu sei que o meu é capricórnio O meu combina com o signo de vocês O meu também é em Lucão Por isso que nós é os caras que gostam de dinheiro Toma Combina Olha, meu pai é exaustado Fala que tu mentiu, fala que tu não era capricórnio Mas meu signo nem é capricórnio Mentira, tô brincando É capricórnio Só pra ver como é que... É, não, só pra ver a minha resposta Tu viu, né? E o seu signo, Isabel? O meu é de virgem Você, Yasmini Eu sou a Ariana Combina com o capricórnio, Ares? Combina muito Mano, minha mãe é Ares, nós combina Não desse jeito Não desse jeito Não desse jeito Mas tipo assim, são signos que se dão bem, eu acho Eu sou a Ariange Eu sou muito ruim com o nome, cara Não, maluco, é Amanda mesmo Só que ela falou que é a Ariange Eu acertei, eu acertei Acertou Opa, caralho A minha falou o signo, ele falou você Seu nome não é Giovanna? Ela, não, eu tô falando do signo, Ares Desculpa, desculpa Não, ó, Isabela, Yasmini, Amanda, Diola e Yasmin Tá maluco? Eu sou bala, pô Você é bico, rapá Você é brabo, irmão Esquece Moleque é bom, moleque é bom Fala seu signo de novo, Amanda Desculpa Eu sou a Ariange Arianja Arianja? Combina com o capricórnio? A gente faz combinar, né? Eita Qual foi o último show que vocês foram, meninas? Vamos na ordem aí. Eu fui no Jonga domingo passado. Bravo. Você, Yasmin? Belo e Flora Matos. Gosto, gosto do Belo. Flora Matos nunca escutei, mas o Belo é o Belo, né? Caralho! Chamou um homem. Aí é f***. Aí chamou no coração. Temos uma pagodeira aqui, hein, rapaziada. Isso aí é bom, mano. Eu gosto, pelo menos. Cara, olha só. Sabe o que você podia perguntar pra elas? O que é indispensável num homem pra elas? Isso é pra gente eliminar alguém. Vamos responder uma de cada vez, então. O que é indispensável num homem assim? Dinheiro. Eu ia falar, será que eu seria interesseiro? Eu ia ser mal interesseiro, velho. Se eu fosse mulher. Se eu já sou interesseiro, eu só ia ser interesseiro mulher. É normal. Vamos lá, Isabel. Fala você. Acho que o cara precisa ser bem carinhoso, assim. Trocar bastante ideia. Tem muita ideia pra trocar, sabe? Mas não pode ser muito por dentro. Pode ser muito por dentro. Que negócio de trocar ideia? Então essas meninas tem que namorar o Albert Einstein, pô. Namora então o cara lá, o... O Opey Hari lá, que fez a bomba. Pra trocar ideia, pra tu ficar trocando ideia. Quem que tem tanta ideia pra ficar trocando? Não, tem que falar uns bagulho assim. Tem que ser um cara, assim, ó. Que vai comprar meu carrinho da Shein, quando eu pedir. Legal, legal. Tu grudento? Não, não gosto não. Tá, tá. Boa. Você, Yasmini. Você é do pagode, pô. Tu deve gostar de uma coisa mais junto, assim. Gosto, sou bem carinhosa. Gosto muito da forma com que eu sou tratada. Então isso faz toda a diferença pra mim. Você é, Amanda? Olha, pra mim, eu acho que tem que ter uma voz igual a sua. Eita! No ouvidiça aqui, hein? Sorria que eu estou te filmando. Sorria o coração, tá gravando. O seu nome aqui dentro de mim. Oh, oh, oh. Se o Rodriguinho quiser sair do travesso, eu entro no lugar. Mas tirando isso, o cara sendo engraçado, me fazendo rir. Olha lá, eu de novo. Tô brincando, pelo amor de Deus. Você tá nada a ver com isso. Eu não estou no respeito a você, querida. Desculpa, pelo amor de Deus. Ajuda bastante. Diola, e você? Tem que gostar de cuidar e saber se permite ser cuidado também. Pô, eu gostei que ela foi pro outro. Ela pensou no gostar de ser cuidado. Será que ela vai fazer skin carry em mim? Eu queria fazer skin carry. Yasmin, fala você, Yasmin. Pô, eu acho que parceria e também bater nas ideias e criatividade, eu acho que... Ah, parceria. Parceria e bater nas ideias. Não, parece que eu tô comendo meu amigo. Que isso, muito brother. Ficou muito brother. Não, não gostei, não. E é o que me interessa mais. Você gosta de caras criativos? Gosto. Faz o seguinte, a ponta de levinho aí, sem se esplanar, quem você eliminaria agora? De um a cinco com a mão. Pode fazer o número com a mão aí. Mas assim... Rodou a brother. Tipo, pô, olhando por cima, assim. Não, eu posso te falar particularmente aqui? Sapato muito lustroso. Pô, rapaz, esse é o Pinocchio, velho. Não tem como. Esse sapatinho do Geppetto aí, eu não gostei também, não. Sabe qual foi a parada? Tipo, essa parecia mais que ela queria fazer negócio contigo do que tá contigo, tá ligado? De fato. Tu consegue entender o que eu tô te falando? Eu consigo, eu consigo. Não, eu tô com... Exatamente, eu tô contigo, irmão. Tu tá no filme aí, tu tá perto, tu sente a energia, tu sente o cheiro, tu sente o tato, teve, tudo isso. Não, não é bullying, não. Porque a pessoa fala assim, você só pode zoar uma coisa que a pessoa em cinco minutos pode trocar. Em cinco minutos ela tem que trocar o sapato, não vem, não. Não. O do Geppetto ali. Diferente? Não sei, eu não sou muito fã. Eu tô contigo, irmão. Cajulu, eu tô contigo também, pique na voz. Mas aí, como é que é? É assim? É já agora? Muito difícil, tá? Tu achou que era só a parte boa, né? Porra, né, mano? O bagulho é difícil, irmão. Não, eu tô contigo, Cajulu. Infelizmente, eu vou ter que eliminar alguém aqui agora, né? Porra, quem sou eu pra eliminar alguém assim? Yasmin, número cinco. Dá um passo pra trás e vem aqui pra frente aqui pra você me dar um abraço. Com certeza. Aêêêê! Pra ver ela, pô. Todo jeito. Pra ver, pra ver. Fala pra fazer negócio com ela. Pede o telefone pra fazer negócio com ela. Fazer negócio? Calma aí, que negócio é isso? É, às vezes dá tempo de voltar atrás também, né? Mudou de ideia. Às vezes você tá vendo o sapatinho, o problema é só tirar o sapatinho também, né? Pô, qual é? Vamos lançar um single, pô. Vamos lançar um single no teu celular e já era. Eu canto também. Brota? Um pouco. É nóis, tudo junto. É nóis, prazer. É nóis, né? Fique boa, ela. Falou, até mais. Não foi no amor, mas foi nos business. Difícil, Cajulu. Olha aqui, o bagulho é o seguinte. Agora você tem quatro opções apenas. E assim, tem que cavar mais fundo, irmão. Lucas Carlos, pode se virar, por favor? O bagulho mudou, hein, rapaziada? O bagulho tá diferente, amorzinho. E aí, meninas? Vocês estão bem? O que mudou? O que mudou? Ixi! Levantou a saia. Não levantou, não? Ela já tinha pernas? Não, ela já tinha pernas. Ela já tinha pernas. Não, ela botou agora. Não, tipo assim, ela já tinha essa tatuagem? Não tava aparecendo antes. Oba! Uma dúvida mástora aqui que a gente tá tendo aqui, eu e os meus amigos, Isabel. Isso é uma saia ou é um sobretudo? Isso daqui é uma saia cargo. É como se fosse uma calça, assim, tipo, aberta no meio mesmo. Legal. Eu falei que era, pô. Eu falei que era, mas não falou isso. Muito bala. É uma saiona, comprida. Eu tô com a perna toda machucada de skate, aí eu tive que esconder. Caralho, skatista, nossa Charlie Brown, né? Sai dali, puxa o skate do bolso da saia, já manda um Black Flips, tá? Conseguimos uma informação. Bom, mas é importante. Faz um flip agora aí pra nós. Eu acho uma boa. Faz um flip agora. Vai fazer, vai fazer, sei lá, fazer? Ah, um flip invisível. Qual que é a sua ideia de dente ideal, assim? Tipo assim, pô, dente perfeito. Na pista de skate, escutando o Charlie Brown. Então já era. Ah, eu acho que uma boa é fazer algo que os dois gostem de fazer, assim. Sim, é aí todo o Brasil, concorda. Separados, aí faz junto. Sei lá, ir no cinema, se os dois gostam de filmes. Legal. Até sair pra andar de skate, ir na rua, encontrar pessoas. Fazer o que gosta mesmo, só que junto, sabe? Dependente do lugar, de quanto vai gastar, qualquer coisa. Eu vou te falar, pareceu uma resposta de quem quiser agradar. Exatamente. Ou melhor, não ser desagradar com ninguém do que, de fato, falar de quem ela é. Eu senti isso aí também. É muito general, é muito... Como que é o nome da palavra, velho? Genérico, é muito genérico. General é foda, é Bolsonaro. É muito genérico isso. Eu gosto de fazer alguma coisa que os dois gostam. Não! Programa de casal. Nós vai assistir o filme Patos no cinema, porque vai estar vazio, que ninguém numa quinta-feira quer ver Patos, 11 horas da noite. Nós já vai se beijar naquele cinema. Eu vou chupar seu pé. De lá, nós vai pra um lugar, nós dois juntinho, tomar um negócio e um vinhozinho, e eu vou chupar seu outro pé que eu não tinha chupado no cinema. Verdade, não? Maneiro, maneiro, maneiro. Gostei da resposta. E aí, rapaziada, vocês têm algum comentário? A parada que eu senti é que é o seguinte, eu achei que essa resposta dela foi muito mais pra não te desagradar do que pra falar dela, entendeu? Eu senti também. O que você gosta de fazer? O que eu gosto de fazer? É. Date em cinema, assim. Porque daí se o date não estiver muito bom, presta atenção no filme, né? E, pô, cinema dá pra dar uma dormida também, né? Também, se não estiver bom, dá pra... Eu sempre durmo, mano. Não no cinema, né? Mas eu sempre tô dormindo em algum lugar. É, segue com a pergunta do date pra... Eu gosto do cinema, eu acho que o cinema é um bom lugar. É um bom lugar o cinema, é um bom lugar. O cinema é da hora. Dá pra ir com a família, dá pra ir com a namorada, dá pra ir com o sobrinho. O cinema, eu gosto de cinema pra qualquer ocasião, gente. Eu sempre tô no cinema. Outras, pra gente saber como é que tá o clima. Yasmini. Sim. Qual que é o seu date ideal? Gostei dessa pausa dramática. Pra mexer com ela, pô. Ele tem que mexer com ela. Pra mim, o ideal é algum pico com vista, assim. Tipo, luz da lua, sabe? Céu aberto, olho no olho. Isso me basta. Você bebe? Nossa, aquela lobisomem? Meia-noite conta o segredo. Meu date ideal no cemitério Santa Cruz, no Belenzinho, em São Paulo. Beber? Um vinho. Bebe o livro cor 43 com limão? Eu bebo também. Ô, Cássia, pergunte se ela vai dar um 2. Não, parou. Segura. Eu não sou muito de beber, não tenho hábito. Mas algumas coisas eu gosto, de vez em quando. Ela fuma, com certeza. Se você não é muito de beber, você também não fuma. Cigarro, não. Maconha! É ela! É ela, maconheira! É nossa! É nossa! É nossa! Mostra o candidato da morte. Vamos porra! Mais cheirosa do que você imagina. Caralho! Meu Deus do céu! E aí, Amanda, fala comigo qual que é o seu dente ideal. Oi, então. O meu dente ideal é, ó, nesse calor, uma cervejinha gelada. Tá. Em um lugar, assim, desde o pé sujo, até qualquer outro que a gente possa sentar e trocar. Pé sujo? Dente ideal, fiquei do pé sujo. Trocar uma ideia. E que seja aberto também, porque eu não fumo cigarro, mas... Me pega legal isso aí, tá? Diola, fala a ideia do seu dente perfeito aí pra nós aí. O cedar é o seguinte, a gente sai pra comer um negocinho gostoso, toma um vinho ou uns drinks, aí depois a gente cola no lugar pra ouvir um som e tal, troca uma ideia, assim, gostoso. Hum, esse troca... Hum, 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 hum... O som do Plot Plot. Como que é aquele lá? O Tumba la Tumba? Gosto, rapaziadinha. Me pega muito também, ficar ouvindo um somzinho, conversando, dando uns beijos. Aí, ó. Vai pra frente. Hum, que delígio! Ô, Caslu, já que ela falou de música, pergunte o que ela gosta de ouvir. Você gosta de ouvir o quê, Diola? Já que você falou de música, o que você se amarra em ouvir? Olha, eu gosto de ouvir muita coisa, mas atualmente eu tenho escutado bastante o álbum Autodomínio, do Puma com Sono, Febre 90. Eu gosto. E é isso, mas eu ouço de tudo. Gasta ela, fala assim, pô, não escolheu uma música minha, um álbum meu, outro... Pô, se ela falasse, ela ganhava o coração, né? Eu gosto de escutar vocês. Eu falava assim pra ele, assim, ó. Luquinhas, eu gosto de escutar vocês, só que eu não sei se você vai querer escutar. Enquanto você come meu c***, a própria voz comendo c***. Escuta o Lucas Carlos ou nunca ouviu na vida? A pergunta é se eu sou fã? Não, 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 pô. Se, pô, se escuta, se conhece. Escuta e conheço, sim. Então canta uma música. Isso é cinema, Brasil. Ô, na moral, ô Chico Moedas e grande elenco, eu tô achando que eu encaixo muito bem nessa galera de vocês. Se vocês quiserem, eu faço uma participaçãozinha, não pra beijar ninguém. Mas nesse sofá agradável aí, sentado, eu gosto de gravar sentado, que não precisa fazer barulho. Não vou cantar não, velho. É brincadeira, brincadeira, brincadeira. Fala o nome do meu primeiro disco de 2012. Caralho, você é caralho. Pô, Cássio, meu. Com a porrada aí é f***, eu acho que nem tu lembra. Não, não, eu tô zoando, tô zoando, é brincadeira. Tá bom. Pô, mano, a minha ideia de Dente Perfeito, bate aí, cara, com as delas, assim. Agora, eu acho que é um bom momento. Tirar mais uma. A gente fazer a pergunta derradeira agora pra... Tem que eliminar mais uma. Tem alguma coisa na tua cabeça, não? Senão eu vou ter que puxar uma aqui. Não, pô, vem comigo. Então vamos aqui na tua área, né, um pouco, que você também vai mais pro Soul, um cara, né, vai pro R&B, vai um cara, né, que tem toda uma versatilidade. Pergunta pra elas qual o rapper preferido dela, exceto, claro, sem valer, Lucas Carlos. Pô, forte, viu? Que se tiver um inimigo dele, ele já não namora, né? Qual o rapper preferido de vocês, Isabel? Eu gosto muito Febei. Ei, ela foi bem, tá? Muito forte, forte. É, pô, fora do Brasil, assim. Kid Cud. Muito forte. Forte também, forte, forte, forte. Será que se eu falasse Kanye West, minha carreira... Eu acho que eu nem tenho carreira, né? Ah, é, Carlos Lutel, a galera aqui emocionada com essa resposta, tá? Boa resposta, boa resposta. E você, Edmine, você que é do pagode, sem falar, Lucas Carlos, qual o rapper que você gosta aí? Mano Brown, né? Mano Brown. Mano Brown, faz truta, eu vou falar pra tu. Imitação de bosta, fora do Brasil. Ai, de rapper, assim... Não sei se isso encaixa, mas eu gosto... Pô, sabe um rapper que eu gostava muito? Mas, infelizmente, foi, né? Foi de morte, ele morreu, né? O Juicy World. Gosto do Chris Brown bastante, do trabalho dele. É, não foi o Chris Brown que te bloqueou? Eu sou blo... Caralho. Não gosto muito do Chris Brown, velho. Ele dança e tem processo no Juiz Brasil, não sei. Cliqueado pelo Chris Brown no Instagram. Sério? Eu não sei o que eu fiz, mas ele me bloqueou no Instagram. Se você ver esse vídeo aí, parceiro. Chris Brown. Hey, man, what's going on in house, hein? Andou com o Naldo, né? Pô, já falei pro Naldo dar um salve, Naldo. Nunca deu um salve. Mas vai desenrolar isso aí. Fala comigo, Amanda. Bom, antes que você me perguntou do internacional, eu sou muito da música brasileira. Então, assim, gosto de Emicida, Crioulo e, claro, Racionais. Legal. Mas internacional, tô por fora. Essa é a real. O Cássio, legal. Ele pode apresentar muitas coisas novas para ela, mano. Não precisa conhecer nada, porque eu vou te ensinar um monte de cantor da hora pra você conhecer. Nós ouvimos junto, meu amor, o querubi. O que é rap? Eles vão mandar um salve, chamando, 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 chamando. Pentei mandar um rap ali, parecia um narrador de rodeio. Culo, já que ela falou tanto artista brasileiro, pergunte qual a música favorita dela. Vamos ver se ela continua na mesma história. Fala sua música favorita, então. De rap. Do Crioulo, vai. Do Crioulo? Nossa, eu gosto muito dos sambas do Crioulo. Aí eu vou ter que roubar, né? Porque o disco do... Aquele disco de samba? Exato. Aquilo ali mata qualquer um, entendeu? Desde tomar cervejinha até fazer um amorzinho com o Crioulo. Cantando sambinha? Crioulo cantando no fundo, 10 barra 10. Gostei, tá? Gostei, Diola. Nacional, eu sou muito fã do meu amigo Maui. Pô, tá maluco, bravo, pô? E internacional, cara, o Tyler, the creator, pra mim é ref de muita coisa. Ele é foda. Ele é muito foda, viu? Só que eu acho que ele é meio falante, né? Ele fala assim, aquele cara é um palocu, aquele ali não faz não sei o que lá, aquilo lá não sei o que lá. Ele é habla. Aí ela quebrou o Beltrão. Mas ele é gênio mesmo, né? Não tem o que fazer. Respostas bonitas, gostamos da versatilidade, né? Foda, para, Chico, para. Não, é difícil. Não tô falando que é fácil. Ninguém nunca disse que ia ser. E eu te pergunto, tem alguma preferência, irmão? De eliminação, pode fazer com a mão, não precisa falar, não. Bosta pra câmera. Eu acho que eu tenho. De 1 a 4. Pô, mas eu acho que é a 4 agora. Muito difícil. Não, minto, acho que é a 1. Acho que é a 1. Esse bagulho é difícil, mano. Pera então, que agora a gente vai debater aqui e ele decidir. A 2? Ele não vai eliminar a 2 nunca. Eu manteria na dele. Cajuzão, pode chamar então a nossa querida amiga número 4. Pode despedir que daqui a pouco a gente vai para aquelas 3 que vão sobrar e vamos lá. Virou saudade. Pô, né? É muito triste, velho. Ficar pro reto. Fazer isso é muito ruim. Diola, número 4. Deu um passo pra trás. Vem me dar um abraço. Que pena. Porra. Gata, hein? É nóis, hein? Gata, hein? Com todo o respeito, Diola. Tô tipo... Tamo junto. Obrigada. É nóis. Todo estiloso. Olha o cabelo dela. Aí, ô Lucas Carlos, tu ficou tristinho agora. O que que tá acontecendo, gente? Tu pegou... É, agora já era. Mas tu voltaria atrás? Fala pra correto agora. Tu voltaria atrás. Eu voltaria. Não é o jogo, né? Acontece, irmão. Acontece. Calma. Calma que a gente vai puxar a cortina já já. Calma. Tá jogando o jogo. Caslu, faz o seguinte, faz o seguinte então pra começar, já que tu ficou tão empolgado. Vai chamando de uma por uma e pede pra elas darem uma voltinha. É isso, Ramon. Que isso, mas vai poder ver já? Dá pra ver? Que isso, voltinha de onde? Pra frente, hein, filho? Que isso, Ramonzinho? Desse jeito? Isabel, no lugar que você tá, dá uma voltinha aí pra nós, pra gente ver o fit. O que dá pra ver? Não dá pra ver nada, né, mano? Porra, parece que ela tá embalada, porra. Não dá pra ver nada. Não, pô. Tipo assim, já vejo bolsas agora. Eu não vi. É. A parte bonita tá mais pra cima. Eu vou ficar com ela porque ela tem bolsos. Arrançada! É, Yasmin, dá uma giradinha pra nós aí. Nossa, Yasmin, que ignorância. Lançou o rabão guloso ali do nada. Ela é pra frente, ela é pra frente. Eu vejo estrelas, hein, rapaziada. Demais não, pai, demais não, segura. É pra frente. Dá uma giradinha pra nós aí. É um vestido, é um vestido. Vem mais tatuagem vir tatuagem de gato, é mãe de pet, viu? É, é um vestido. Pô, tatuagem na coxa é pra quem aguenta, tá? Tenho várias ontem. Pede pra ela mostrar, Casulo, pede pra ela mostrar. Mostra pra nós aí essa da coxa aí, o que é isso aí, amigo? Isso aqui são as sete ervas da proteção. Sete ervas, filho? Não, papo reto, Casulo, pede pra ela explicar o que é sete ervas, papo reto. Sete é o meu número preferido, você sabe? Olha só, acho que a gente combina, hein? Eita. 777 no cassinho de Las Vegas, eu perdi 50 dólares, não fiquei sem comer a noite. Mas fala pra nós, qual que são as sete ervas, viu? Aqui a gente tem a ruda, a gente tem a alecrim, a espada de São Jorge, Tem o Comigo Ninguém Pode e tem um alecrim aqui também, ó, pra combinar. De novo, alecrim, né? Alecrim é forte, alecrim é bastante alecrim. É, aí, ó, ó, temos um pouco da mão também, rapaziada. Hand tattoos. Na outra mão você não tem tatu, não? Ainda não, mas tem no braço. Foda, legal. Muito papinho com a Amanda, hein, Casulo. Tem que escolher, tem que, pô, tem três aí pra tu escolher, meu camaradeu, hein? Yasmini, você não tem tatuagem nenhuma, você, tipo assim, só essas do pé? Não, eu tenho mais pra cima. E na mão também. Mais pra cima aonde que tu tem? Ah, na perna eu tenho essa aqui, que dá pra você ver. Agora é hora de mentir, eu tenho uma bem no peitão, no bicão do peito. Bem na minha orelha eu tenho, falava. Eu acho que é hora de mentir mesmo, se você não tiver, dá tempo de fazer até encontrar de novo, né? Uma flor, são duas, na verdade, e embaixo é escrito força. Dá pra levantar um pouco esse macacão na perna? Ele é preso embaixo, eu não consigo levantar. Mas você pode ver melhor depois. Abisca, moleque! Eu gosto de dançar também, a gente pode dançar junto depois. Ô, benção. Já que ela falou que gosta de dançar, pergunta assim, quando ela vai numa festinha de noite, qual o tipo de preferido de música que ela gosta de ouvir pra dançar? Yasmini, me responde uma coisa. A gente foi dar um rolé, eu e você. Qual tipo de música você mais gosta de ouvir assim pra dançar, tá ligado? Eu gosto muito de charme, como eu te disse. Ah, charme é legal, aqui é só... Eu sou um cara da antiga, gente. Eu sou velha guarda, um cara romântico, um cara engraçado. Eu sou quase com o Roberto Carlos novinho, entendeu? Vale a pena. Eu vou pra dançar, tipo, discopédia, sabe? Eu amo. Mas também curto dançar um funk, um samba, entendeu? Eu sou bem, assim, gosto de dançar. Sambinha te pega também. Me pega muito. Cajuzinho, olha só, irmão. O papo tá bom, tá indo pra cima. Calma, Marcel, calma. Não, não, calma aí. Não vai ligar mais uma. Não vai falar desse tamanho, não. Vai rodar o game, vai rodar o game. Fala pra gente aí com o número. Qual que você tá gostando até agora, irmão? A que você tá mais gostando até agora? Mano, ele tá com a 2, é claro. Desde o primeiro momento eu falei que ele queria chupar o pé dela, porra. Pra 2 não ser minado agora, tu vai ter que cantar alguma parada. Que isso? Pra ela, pra ela. Segura a mão, segura a mão. Senão ela vai rodar agora. Que isso, que isso, que isso. Bora, bora, irmão. Segura a mão dela e... Ai, que vergonha, velho. Caralho, mano. Passa a mão aqui, por favor. Ó, prima na mão! Meu bem querer É segredo, é sagrado Está sacramentado Em meu coração Foi, mas... Chupa o dedo dela? Não pode, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Invasão de privacidade. Ninguém chupa o dedo de ninguém ser conhecido. Gente, não chupa o dedo de ninguém na rua, não. Muito pica! Tô sofrendo tanto Amor É, pô, já esqueci da letra. Nossa, isso tá louco. E o que é sofrer? E o que é o sofrer? Beleza, irmão. Também muito contato, muito contato. Canta, viu? Isabel, você gosta de qual música pra dançar, assim, no date? Vamos dizer que a gente saiu, não tem ninguém olhando. Aí, pô, tá só nós ali. Pô, dançando junto, agarradinho. Você gosta de dançar o quê? Aí, vamos dançar um reguezinho, assim, né? Mas junto? Reguezinho não é um negócio meio... Não sei, não sei. Pegou? Dá pra dançar um reguezinho junto? Dadinha, mano. Identidade, identidade. É bom, é bom. Identidade. Tipo assim, o reggae, ele tem esse... Ele tem esse quê? E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Eu acho que a gente pode perguntar pra elas o que elas... Não, a um foi de arrasta pra cima, com esse reggae aí, do nada. Não gostam no homem, porque aí a gente já pode gravar uma parada. Verdade. Isabel, o que você detesta, não gosta que o maluco faça, assim, que o homem faça? Eu não gosto muito de cara que fica falando só dele mesmo, assim, sabe? Chato. É, meio eguzão, sabe? Não gosto muito. Isso daí me tira qualquer brisa de ficar com a pessoa. Chato, maluco. Chato. Muito, porra, muito falando... Só fala dele, que só ele é o fotão, essas coisas. Muito chato, não gosto. Já é eliminar, porque eu gosto de falar de mim. Falar, nossa, olha que legal isso que eu fiz, olha que legal. Mas você também tem que saber escutar. Tipo assim, e você, o que você fez hoje? Fala pra mim. Ah, me irrita muito quando o cara não é um adulto funcional. E quando ele é humano encostado, que não quer trampar, não quer se virar sozinho. É ela. O que é um adulto funcional? Um adulto funcional é um cara que sabe abaixar a tampa da privada, lavar o banheiro, lavar uma louça, varrer a casa, passar um aspirador, um pano. Calma aí, calma aí que eu tô começando a ficar ofendido também, que eu não sou tão funcional. Mas é porque tá corrida a rotina. Tá corrida, tô pagando uma moça pra fazer isso aqui. Andréa. Gente boa pra caramba. Era o que indicou. Gente boa. Mas calma lá também, né? Calma lá. Coisas do tipo. Além de saber se virar sozinho, não ficar perguntando as coisas toda hora, tem atitude, entendeu? É, eu sei que o pig não tem chance, né? Não, o pig se ele tivesse aqui, me esquece. Chico, 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 Chico. Fala comigo, bebê. Quero saber o que você tá pensando. A Chico ia falar se tu quiseres. Irmão, eu tô pensando muitas coisas, essa parte do adulto funcional que não trabalha me arrebentou no meio. Pô, tipo assim, deu uma pegada, né? Deu uma pegada legal, né? Lavar banheiro, levantar a tampa, a gente faz. Agora, trabalhar... Eu senti, eu senti também. Agora já... Trabalhar é pedir demais. Falta pergunta pro número 3, né? Faz, joga aí na minha irmã aí pra número 3. Amanda, fala pra mim o que você detesta que um cara faça, mano. Olha, o cara tratou alguém mal. Tratou o cara que está servindo mal, falou besteira. Joadaço. Ou então falou mal de ex. Logo no primeiro date... Eu senti isso aí também, rapaziada. Eu tenho que concordar com... Pô, na moral, velho, é muito ruim isso aí, cara. Mano, teve uma vez que eu fui ficar com uma menina... Meu Deus, que dente assombroso. Eu fui ficar com uma menina e na hora que nós ia ficar e tal, ela começou a falar de outro cara que ela queria ficar, velho. E ela ficava falando só do cara. E ela tava, tipo, triste porque não deu pra ela ficar com o cara hoje. E ela tava indo ficar comigo, porque não deu certo com ele. E eu fiquei... Mano, sabe o que é o pior ainda? O pior é que eu fiquei, velho. Eu não me valorizo, mano. Meu Deus, o Bruno de 5 anos atrás era um vagabundo, velho. Eu sou um bosta, mano. Ô, Lucas Carlos, uma pergunta pra você. Olha pra câmera agora. Tipo assim, tem 3 concorrentes ainda, certo? Fizemos as mesmas perguntas. Só pegou na mão da número 3. Porra, como foi dito aí, tava muito pendente pra um lado, entendeu? E eu gosto de deixar as coisas imparciais. Eu sou um cara imparcial até a hora que eu faço uma decisão aqui no jogo, né? Perfeito, irmão. E nesse momento agora, passada todas essas etapas... Nada mudou, nada mudou. Nada mudou ainda. Número 2, segue sendo a sua favorita até o momento. Isso, exatamente. Legal. Mas assim, porra, tudo pode mudar. Com certeza, vamos discutir aqui. Mas assim, olha só, olha só, posso falar um negócio? Claro. Vem muito forte também. Também vem? Ah, mas aí você quer mãe. É isso que eu queria saber. Não, mas era isso. É isso que eu queria saber. Vem forte, pô, vem forte. Mas se você tivesse que escolher exatamente, né? Então você hoje ficaria com 1 e 2. É. Ah, 3 já era. Então parabéns, a gente elimina 1. Aí é foda, porra. Porra, elimina aquele gostou, porra. Que programa é esse, velho? Abusivo. Pode chamar ela, você escolheu todas. Essa a gente escolheu. Pode vir. Pode chamar número 1. É com pesar, mais uma vez no coração. Número 1, Isabel. Vem aqui, me dá um abraço aqui. Pô, vê. É nóis. Olha ela aí. Porra, tamo junto. Pô, é demais. Pô, é brava. É nóis. É nóis. Está na hora do último round, meu amigo. Pode virar e ver as meninas. Cadê? Bonito. Bonito demais. Agora é o seguinte, irmão. A gente falou um pouco do outfit dessas meninas, tá? Sim. E eu tô vendo que a número 2, ela tem um outfit muito autêntico. É. Muito distinto. Eu quero saber primeiro... É diferente mesmo o outfit dela. Eu quero que tu explore essa questão aí. E você falou que tava vendo estrela. Você tá vendo estrela ainda, querido? Não sei. É f***, irmão. É f***. Mas vai, trabalha esse outfit nas meninas aí, vai. Amanda, como você descreveria seu outfit assim? Tipo, o jeito que você gosta de se vestir, tudo certo? Hoje eu acho que eu tô muito basiquinha. Mas eu tô sempre colorida e gosto de me sentir confortável. E de certa forma ali, ornando do jeito que eu gosto. Valorizo. Hoje em dia eu prezo por conforto. Não importa a roupa que eu tô, eu tô confortável. Você gosta de usar mais o quê, assim? Olha, eu gosto bastante de usar macacão, de usar umas camisas estampadas, vestido. Você gosta de camisa tipo... Mano, eu gosto muito da terceira, tá? Eu acho a terceira mais estileira. A segunda, ela é da hora. Mas eu não sei por que eu consigo imaginar minha avó com aquela roupa de estrela. Não, não consigo imaginar, não consigo. Eu tenho que... Não, não é isso que eu quis dizer. Mas é que eu achei muito estrelado. Não sei explicar. Roupa de vó um pouco, não sei. Mas vó não fica pelada assim tão fácil. Não sei também o que eu tô falando, desculpa. Bem pouco comparado... Porque, como eu falei, eu gosto de coisa colorida, né? Então, sempre me vem de camisa estampada. Se eu puder estar só de biquíni, então, a minha felicidade é estar na praia. E aí, rapaziada? Vocês estão ligados, né? A risadinha do leão. Eu gosto de praia. Eu gosto de uma praia. Aí, ó, já dá pra gente ir pra praia. Aí, pô, quer me achar, eu tô lá no rasta. Yasmini, como é que você descreve esse outfit pra nós? Cheio de estrelas. É, no geral... Essa constelação. No geral, eu gosto bastante de roupa preta. Eu me identifico bastante. Deu pra ver essa pegada aí. Por eu ser fora do padrão, eu gosto muito de usar roupas mais curtas, tipo um cropped, mais justinha, mostrando um pouco mais. Porque, geralmente, não é esperado, né, de mulheres com esse corpo andar assim. Então, eu gosto de me posicionar dessa forma no meu estilo. Sim. Entendi, ainda trouxe um posicionamento aí. Você não gosta muito de cor. É porque eu já tenho outra cor em linha. E eu, pra balancear, uso sempre o preto. Sem ver nada, tá? Eu não entendi. Como assim? Ah, ela deve ter cabelo colorido. Eu acho que ela é uma mulher de, porra, personalidade fortíssima, cujo cabelo deve ser laranja. Foda-se. Toma! É rosa, vida. Rosa? Caralho, da hora. Vida? 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 Chamou de vida, tá? Não, olha só, cara. Eu gostei muito das tatuagens aí. Achei essa... Life? Sim, porra, interessante. Porra, olha só, rapaziada. Dá um check aí, vocês também. Porra, mano, um relógio. Então, brabo, esse relógio da direita tá muito maneiro esse relógio aqui, ó. Pô, as unhas, assim, fazendo um contraponto, mano. Se você for naquele site lá, que eu não vou falar o nome agora, mas dá pra tu, tipo assim, ver qual cor combina com qual, tá ligado? Tu faz tipo uma triade de cores. Eu acho que as duas tem cabelo colorido, falei. Tu tá além, tu tá além. Agora! Ô, Chico. Seguinte, fala comigo. Eu acho que o cabelo dela é azul, foda. Olha, meio certo aí, hein? Aí, ó, meio certo. Nós tamo... Caralho, não sabia esse brinquedo. Onde? Nós tá aí, porra. Nós tá na dupla cor de cabelo. Mas agora, eu tô aqui pra falar o seguinte. A gente vai fazer a última pergunta e depois elas vão vir pra frente pra você finalmente decidir quem você vai escolher pra terminar isso contigo, irmão. A última pergunta é a seguinte. O que elas gostam na cama, irmão? Que isso? É bom saber. É bom saber, porque vai que pega de surpresa, né? Tu pode falar que foi o Pig que mandou perguntar. Não vem de mim essa pergunta. Na cama ali, pô, entre, mano, entre quatro paredes ali, assim, vocês têm, tipo assim, pô, qual que é o bagulho que vocês acham mais maneiro, assim? Eu gosto que se veste de Homem-Aranha. Ai, Homem-Aranha do Ceto. Assim, o que que não pode faltar também, tá ligado? Pra mim, o que faz um diferencial, assim, a dois, é fugir do óbvio. Então, por exemplo, eu gosto... Dedo no cu, chupar o ouvido. Gosto muito que reparem no pé, na perna, tipo, coisas que não são tão... Eu falei que alguém ia chupar o pé de alguém até o final disso aqui. Sexuais, assim, tão óbvios. Nós gostam disso, hein, rapaziada? Eu queria só comentar aqui. Chupar o pé, né? Safado. Deixar aqui registrado no vídeo pra todo mundo ver. Me interessam essas coisas também. Fala, Amanda, por favor. Olha, eu acho que desde que eu tiver confiança com a pessoa que tá comigo, tudo é possível, entendeu? Desde o papai e mamãe ali, que é o clássico, até... O teto é o limite. Às vezes, nem o teto. Então, tamo aí. Explica-se melhor aí. Amanda, eu gostaria que vocês explicassem mais um pouquinho, assim, sobre... Ai, mano, que constância do brilho. Ai, mas eu imagino um monte de câmera na sua cara, você tem que falar. Eu gosto de dar uma sentadona. Não, eu acho que a partir do momento que eu tenho confiança com a pessoa, as vontades podem ser ali exploradas, entendeu? Então, se você... Gostei da resposta. Eu ia nela pela resposta, velho. Eu gosto de uma coisa mais sofisticada, porque... Não sofisticada, mas singela, porque é muito público isso, cara. Se tiver confiança em você, você fala, Ah, eu quero que você me bata. Vamos lá, vamos lá, a gente tenta. É muito forte também, né? Exato. Falar, eu gosto que, sei lá, pisem no meu pé. Eu vou tentar. Soco na costela, soco na costela. A gente vai se descobrindo junto. Se eu tiver confiança em você e for bom, a gente faz, entendeu? Mas também tem aquele diazinho que você quer só acordar e fazer um amorzinho de ladinho. Só o lovezinho, o lovezinho. Exatamente. Pô, padrão. Gostoso também, pô. Muito bom. Ouvindo um crioulo, olha só. Ai, meu Deus do céu, ela quer fuder escutando o samba do crioulo. Vamos aqui na Yasmini, pra gente saber o que é. O que a Yasmini acha? Calma, você pode perguntar isso, mas primeiro elas vão vir pra frente. Que isso. Porque esse é o momento final, Carlu. É olho no olho, é tete a tete, estamos falando disso tudo. Então pode chamar elas aí pra frente, irmão. Minhas, antes de eu perguntar essa última pergunta aqui pra Yasmini, eu vou pedir, com todo o carinho do mundo, que a Yasmini a manda. Nossa, que limão, depois de falar de chupar pé, esse caralho. Deem um passo pra frente aqui, pra gente se ver. E pode vir. As duas gatonas estilosa, né? Parece uma junção do MC Brinquedo, uma teu cabelo rosa, outra azul. Não, na moral, tu veio pro que quis, pô. Dá um passo pra frente aí, vai. Pô, qual é? Pô, tô tímido. Eu tô sentindo você tensa, irmão, se solta. Você vai ver vencer o amor, irmão. Eu vou, eu vou, Belt. Você vai. Será? Você vai, eu tenho certeza, meu coração diz isso. Você acha? Eu acho. Agora é o seguinte, o que você acha da gente? A gente combina? A gente faz um casal bonito? Yasmini, pô, o que você achou assim, quando você me viu hoje assim, tá ligado? Eu achei você muito cheiroso. Assim que você passou, foi a primeira coisa que eu reparei. Pô, ela é bonita, hein? Estilosa, né? Um cabelão maneiro também. O cabelo dela tem atitude, né? E muito mais lindo também, com esse comércio. Mano, aí, aí. Você é meu garoto! Tá muito engraçado isso, cara. É dentro disso, cara. Na verdade, assim, eu vou te falar bem a real. Eu nem te sigo no Instagram, que é pra eu não passar vontade. Caralho, mentira, porque você não é fã. Você não é fã. Não sei se me ganhou ou se me perdeu agora, mas pode ser que tenha ganhado. Pode ser que tenha ganhado. Eita, amor! Amanda, fala pra mim, Amanda. Você é muito mais bonito pessoalmente, claramente. Ah, ela é mais fofa, né? Amanda é mais fofa. A Amanda vai na liberdade comer lá, mãe. Amanda é mais fofinha, mais fofinha. É minha amiga, mas é a realidade. E, assim, né? Muito melhor. Porque até ela não dá pra gente ter esse momento aqui, entendeu? Esse charme, essa voz, esse sotaque. Ela é desinvaladinha também. E aí, rapaziada? Porra, aí, na moral, porra. Agora é tua, filho. Eu acho que o negócio é o seguinte. Eu acho que não vale a pena nem tu perguntar o que você acha da gente. Eu acho que o bagulho tá feito. Foram respostas fodas. Eu acho que agora é o momento da decisão. E a gente tá contigo, irmão. Tamo aqui no apoio. Meninas, eu... É a dois, mano. Com certeza é a dois. Eu engulo esse copo aqui, tal qual como um circense, se não for a dois. No máximo do respeitinho aqui, eu fiz a minha decisão, tá ligado? Pô, seguindo meu coração aqui, seguindo... Ah, não, a dois que eu falo é a um. Não, a um é a dois. A de cabelo vermelho. Falei errado. A de cabelo vermelho. É, minha intuição, tá ligado? Pô, foi muito maneiro hoje. Pô, muito legal conhecer vocês aí. Eu vou escolher Yasmin. Certo, pô, muito obrigado, Amanda. Obrigada. É, nós, pô. Tamo junto aqui. Falei. Que amorosa, gente. Olha, vale a pena. Olha só a resenha dela. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho que... Pô, a gente faz o máximo que pode. Parabéns. A gente toma uma cerveja todo mundo junto. É isso, pô. Todo mundo, pô. Todo mundo, calma lá. Todo mundo, todo mundo. Ficou legal o negócio aí, hein? Todo mundo junto aí, né? Escutando o Crioulo, tá bom? Geraldo, dá um abraço. Yasmini. Ai, rapaziada. Nosso casal. É, nós. Cara, ela fechou o olhinho e respirou fundo, velho. Ela lhe ama, ela lhe ama. Tamo junto, hein? Boa, Cajlu. Eu vou pro pagode. Cajlu, você tá satisfeito com a sua escolha, irmão? Eu tô muito feliz. Eu vou pro pagode agora. Ao som de belo. Ah, o som de belo, né? Belo. Nossa, ela tá olhando pra ele e ela quer... Aí, ó, rapaziada. É, velho. Vou pra caraca. E aí, sim, graças a Deus, né? Graças a Deus. Quem é o virgem no próximo... Meu Deus do céu, velho. Não quero julgar, mas a 2 me chamou um pouco a atenção. Porém, o 3 tá com a camiseta do Pernalonga. Caralho, já quero saber o próximo episódio, velho. Ah, esse programa tá muito legal dos caras, velho. Literalmente, é os caras, né? Deixa o like favorito aí, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se vocês querem ver mais desse programa aqui, se eu continuo reagindo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.